Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo da Aceleradora de Exportações. Eu sou o Trader Carlos Moura, convido já você a assinar esse canal, se você ainda não é inscrito, se você está vindo aqui pela primeira vez. Esse é um canal dedicado ao comércio internacional. Para alavancar sua carreira, você que é um profissional em início de carreira, ou mesmo um profissional experiente, querendo se atualizar nos diversos assuntos que nós abordamos aqui, nós falamos de marketing, de vendas, de logística, finanças, e esse canal é para você. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar para você, reprisar um vídeo que muita gente gosta. Nós vamos falar como você deve se relacionar com o mercado indiano, especificamente dos produtos têxteis. Então, se você quer saber mais sobre importação de produtos da Índia, esse vídeo é para você. Assista ele até o final. Agora vamos falar sobre a Índia, tá? Você que é um importador de produtos têxteis, o que você precisa saber? O que tem de bom na Índia que pode alavancar o seu negócio? Primeiro que a Índia, depois da China, é a segunda maior plataforma produtora de matérias-primas têxteis do mundo. Saiba disso. O que você pode encontrar que é muito bom lá? Primeiro, na Índia, além dos templos, da história e tudo mais, você vai encontrar um país extremamente têxtil, porque é milenar a cultura de produção têxtil indiana. Lá tem, primeiro, um algodão de altíssima qualidade. A Índia é o segundo maior produtor de algodão do mundo. Primeiro é a China, segundo a Índia, terceiro é os Estados Unidos. Então, primeiro, você tem matéria-prima abundante e de alta qualidade, porque o clima da Índia, algumas partes, é parecido com o Egito. Então você consegue, na Índia, ter um algodão de fibra longa, de altíssima qualidade, e que é reconhecido no mundo todo, tá? Essa é a primeira questão. Segundo, como é um país pobre, tá? E eles precisam produzir artigos têxtiles para uma população que chega a 1 bilhão, 250 milhões de habitantes, é muito grande, quase a população da China, eles precisam fazer produtos baratos, tá? E o poliéster é muito utilizado. E eles, nesses últimos anos, têm melhorado muita tecnologia. Então você consegue encontrar produtos de camisaria, por exemplo, tecidos poliéster algodão, com a qualidade espetacular, muito boa mesmo. Você, se não conhecer bem, você acha que aquilo é um tecido 100% algodão, que é um tabu achar que um produto poliéster algodão não pode ter a mesma qualidade similar a um produto de algodão. Além do mais, é um tecido extremamente instável. Você não tem muito amassamento, aquele efeito wrinkle, né? Em inglês, wrinkle, que é o amassar, no poliéster algodão você não tem. Então, os tecidos de poliéster algodão da Índia são muito bons. Terceiro aspecto que você encontra na Índia, produtos de alfaiataria. Eles têm uma população que se veste ainda de forma muito tradicional. Então eles têm uma produção de tecidos para alfaiataria muito bom, os poliviscose, de muito boa qualidade, excelentes preços, com desenhos muito bonitos. Então você consegue fazer uma moda clássica para alfaiataria, com ótimo custo-benefício. Além da lã indiana, que é muito conhecida também. Por último, eles são um país de muito artesanato, de muita habilidade manual. O indiano, ele faz isso muito bem. Além dele ter muito corante, eles sabem trabalhar com isso daí. Então, você pode encontrar determinadas províncias indianas que são especializadas em fazer bordado, principalmente para o mercado feminino. E por último, você encontra matéria-prima como fios corantes, de muita abundância, de muita qualidade, com excelente preço. Tá bom? Então, basicamente, esse é o que você pode encontrar de abundante lá na Índia. Agora, vamos, nessa segunda parte do vídeo, falar quais são os problemas, aquilo que você precisa tomar cuidado com o mercado indiano para você fazer negócio seguro. Primeiro, os prazos da Índia não são tão rígidos. Então você precisa fazer um planejamento com muito cuidado, porque relativamente há atrasos. Então, o prazo lá não é tão religioso, tão pontual como é na China. A China é muito mais pontual do que o indiano. Então você precisa tomar cuidado e negociar muito bem os prazos. Segundo, a questão da qualidade. Apesar da matéria-prima indiana ser muito boa, você precisa tomar cuidado em fazer um controle de qualidade da sua matéria-prima. Você pode, por exemplo, contratar empresas para verificar isso. No final do vídeo, inclusive, vou dar quatro dicas para você trabalhar bem com a Índia, tá? Mas você precisa tomar cuidado com a qualidade. Outro aspecto é a logística. Como ele não tem um fluxo de exportações para a América, para o Brasil, como a China tem, então lá é um pouco mais complicado. Os prazos tendem a ser mais dilatados e a disponibilidade de navios para o Brasil é menor, tá? Por último, os indianos, tá? Eles não trabalham com estoque. Você precisa ter um tempo para que eles produzem. Então, normalmente, a média da produção das matérias-primas indianas é por volta de 70 dias. Então você tem que planejar isso também. Então um tempo de mais ou menos seis meses, entre o momento que você estuda para comprar e que chega ao Brasil, não é demais, tá? Esse fluxo. Então você deve se planejar para comprar ao ano mais ou menos duas vezes. Ou comprar todo mês, que aí o prazo fica tranquilo, né? Porque demora só a primeira vez. Depois fica normal. Então, pessoal, vamos falar agora de quatro dicas para você fazer negócios com a Índia com muita segurança, tá? Primeira coisa é o seguinte, procure ter referências, tá? Procure usar agentes, empresas que conheçam os exportadores indianos, os produtores têxteis. Por quê? Porque o indiano, ele é muito comunicativo, tá? E muito ativo na hora de vender. Ele jamais vai falar mal do produto dele e da empresa dele. Então você precisa ter outras referências de quem já fez negócios para você não ter problemas. Então procure usar referências. Segunda dica, procure contratar uma empresa de inspeção de qualidade. Porque a questão da qualidade é delicada na Índia, tá? Então você precisa ter segurança em uma terceira parte. Uma empresa que conheça como fazer isso, a inspeção vai te dar garantia que você não vai receber um produto de baixa qualidade. Terceira dica é a questão do agente de cargas, o forwarder, tá? Procure usar um agente de sua confiança. Porque o exportador pode apresentar o dele, mas é melhor para você o seu. Porque aí você vai ter certeza que os prazos e os navios que estão disponíveis para sair são aqueles que te favorecem. Então procure usar o seu agente de cargas, tá? E a quarta dica, procure viajar. A Índia é um país multicultural, tem muita coisa interessante até para você fazer turismo. Mas sem dúvida, você ir até o seu exportador e conhecer a estrutura e como ele trabalha é o melhor para você. Então na segunda, na terceira compra, procure fazer esse esforço e vá até lá. Porque é importante essa confiança, esse conhecimento que você terá fazendo isso, tá bom? Bom pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha. É importante para que o YouTube distribua esse vídeo com muita gente e possa aumentar a nossa projeção ao grande mercado brasileiro e internacional. Visite a nossa plataforma de cursos, acelerexport.com. Lá você tem diversos cursos, negociação, importação, passo a passo. Se você quer mandar uma mensagem para nós, mande no contato arroba acelerexport.com e nós vamos responder no melhor tempo possível. E nos vemos nos próximos vídeos da aceleradora de exportação. Um abraço e sucesso a todos.